Ferreira de Santana, internacionalmente. Quando ele esteve na França, o governo francês queria todo o acervo dele para fazer o museu do Cordel na França. Ele disse não, porque ele queria que esse acervo viesse para Ferreira de Santana e ficasse na casa do sertão. Infelizmente, o santo de casa não faz milagre. E nós não conhecemos quem é ele, mas a França conhece e respeita. Palmas para ele. Gente, eu tenho um coração fraco. Obrigada. 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 Obrigada.